Você vai continuar chutando as questões de porcentagem no TJ de São Paulo ou quer aprender a interpretar e resolver as questões e ficar bem perto da tua vaga? Eu sou o Renato, vem comigo que nesse vídeo eu vou te ensinar porcentagem como você nunca viu. Então, vamos lá começando. Essa é a parte 1 desse vídeo, onde eu vou te dar o passo a passo. A parte 1 eu vou te dar a teoria, a parte 2 a gente vai cair dentro das questões de Vunesp. Então, vamos lá. Porcentagem. Primeira coisa, o que você precisa saber sobre porcentagem? Porcentagem, família, é toda fração cujo denominador é igual a 100. Então, porcentagem é toda fração cujo denominador é igual a 100. Por exemplo, aqui, 13%. Como é que fica 13%? Fica 13 por 100. Acabou. 10%. Como é que fica 10%? Fica 10 por 100. Por quê? É toda fração cujo denominador é igual a 100. 22,5%. Ai, meu Deus, tem vírgula. Calma. 22,5% é 22,5%. Por 100. 0,3%. Como é que é? É 0,3%. Por 100% e assim por diante. É sempre botar sobre 100. Tá legal? Zero trauma. Então, essa é a teoria. Isso é o que você precisa saber sobre porcentagem. Agora, pessoal, aplicando e aprendendo com o método MPP. Renato, o que é o método MPP? Caso você não conheça, é o nosso método de ensino, método matemático para passar e ensino de matemática. E ele é dividido em três técnicas. A primeira técnica é o método 50, onde você aprende a interpretar as questões com isso. Quando você aprende a interpretar, você já sabe qual é o assunto que a questão está pedindo. Com isso, você já tem no mínimo 50% da questão na mão. A segunda técnica é o R. Estudar, revisar e exercitar, que a gente pega e te ensina a estudar a matemática da maneira correta, como nunca te ensinaram. E tu pode usar em outras disciplinas, também em qualquer disciplina. E a terceira técnica é a técnica 20-80, que é 20% na teoria e 80% no exercício. Chega daqueles cursos, ou da escola e daqueles cursos que você faz, que te dá um monte de teoria e no final faz um exercício. Você vai ver aqui que aqui a gente já vai muito na prática. Então vamos lá. Essas são as três técnicas e tu vai vivenciá-las todas aqui. Vamos lá. Encontrando percentuais. Primeiro, eu tenho que saber encontrar percentual. Qualquer percentual, porque eu vou ganhar tempo na prova, tá bom? E aí, nisso, eu divido em duas situações. A primeira situação é quando eu quero encontrar 10%, 20%, 30%, até 90%. Toda vez que você estiver a fim de encontrar 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80% e 90%, você pode usar essa técnica que tu vai ganhar muito, mais muito, mais muito tempo. Tá legal? Para de fazer o que você está fazendo e vem comigo aqui. Daqui a pouco você anota. Afinal de contas, você é a senhora do pause, o senhor do pause. Pode pausar a hora que quiser. Nessa técnica aqui, a gente vai usar o que nós chamamos de V1. O que é o V1? Volta uma casa, tá? Volta uma casa. Por quê? Você faz isso intuitivamente de cabeça, mas não sabe. O quê? Para você encontrar 10% de qualquer valor, é só voltar uma casa, dividir por 10. Como assim? Vamos lá. 10% de 300. Família, deixa eu virar aqui o celular. 10% de 300. Como é que eu faço para encontrar 10% de 300? Eu volto uma casa. Eu venho aqui no último número e volto uma casa. Mas volta uma casa de onde? Você volta uma casa de onde está a vírgula. Renato, 300 não tem vírgula, filho. Nunca te falaram, mas todo número tem vírgula. Se você não está vendo, está do lado do último. Tá legal? Quanto é 10% de 300? 30. Então, 10% de 300 é 30. Morreu. Simples assim. Tá? Então, achar 10% é volta uma casa. Então, vamos lá. 10% de 55. Volto uma casa. Quanto dá isso? 5,5. Beleza? 10% de 76,7. Volto uma casa. Isso daí vai dar 7,67. Show de bola? Então, para achar 10% é assim. Volto uma casa. Se não tem número, você volta do último número. Perdão. Se não tem a vírgula ali te mostrando, você volta do último número. Se tem a vírgula, óbvio, você volta da vírgula. Beleza? 10%. Agora, a letra D já quer encontrar 20% de 200. Aí você, meu Deus! Como é que eu vou fazer para encontrar 20% de 200, galera? 20% de 200, você vai voltar uma casa e multiplicar por 2. Por quê? É isso que tu faz de cabeça. Como é que tu acha 10%? 20%. Você acha 10 e multiplica por 2. Aqui a ideia é do quem tem 10, tem tudo. Então, como é que eu faço para achar 20%? 20% eu volto uma casa. Pum! Voltei uma casa. Ficou 20. E multiplico por 2. 20 vezes 2 dá 40. Nesse momento, você deve estar pensando, caramba, a vida inteira eu fiz isso e não sabia que era uma técnica. Era uma técnica. Tá legal? 20 vezes 2 dá 40. Mas, Renato, e se for 30%? Cara, mesma coisa. 30% de 65. Volto uma casa, multiplica por 3. Tá? Então, como é que vai ficar? Volto uma casa. 6,5. E multiplica por 3. 6,5 vezes 3. Quanto dá? 6,5 vezes 3. Pessoal, dá 19,5. Então, tá aí. 19,5 é a minha resposta. Acabou. Simples assim. Você volta uma casa, multiplica por 3. Renato, se fosse 40%, volta uma casa, multiplica por 4. 50%, volta uma casa, multiplica por 5. Mas 50% é metade. Então, pode dividir por 2. Tá bom? 60%, volta uma casa, multiplica por 6. 70%, volta uma casa, multiplica por 7. Assim por diante. Tá bom? Mas, Renato, beleza. Só dá para fazer isso quando tiver o 10. E dá para chegar no 10 rápido. Se for, por exemplo, 2% de 200. Como é que eu faço? Aí, entra no caso geral. Tá? O caso geral. Ó, o nome é caso geral. Serve para geral. Como é que é o caso geral? Você multiplica os números, né? Ali. E volta duas casas. Multiplica e volta duas casas. Como assim? Multiplica e volta duas casas. Vamos lá. 2% de 200 vai ser 2 vezes 200. Multiplica, né? 2% de 200 multiplica. 2 vezes 200 dá 400. Beleza? Agora, volta duas casas. Mais uma, duas. Quanto dá, galera? 4. Então, quanto é 2% de 200? 4. Acabou. Matei. E 16% de 35? Mesma coisa. 16 vezes 35. Quanto é que dá 16 vezes 35? Essa conta dá 5,60. Agora, eu faço o quê? Volto duas casas. Multipliquei e volto duas casas. Uma, duas. Quanto é que dá isso daí? Dá 5,60, que é a mesma coisa de 5,6. Então, quanto é 16% de 35? 5,6. Beleza? E 25% de 40? Multiplica e volta duas casas. Você vai multiplicar 25 por 40. 25 por 40, isso daí vai dar... 25 por 40. 25 por 40, isso daí vai dar 1.000. E aí, no final, você volta duas casas. Acabou. Renato, se dá certo sempre ou só toda vez? Só toda vez, né? 10. Ok? Agora, atenção. 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 Preste atenção. Atenção aqui, filhão. Para você não errar. A ideia é você ganhar tempo. Aprender a calcular os percentuais e ganhar tempo. 25 por 100 de 40, pessoal. Como é que você vai fazer 25 por 100 de 40? Pode fazer desse jeito. Ou então, toda vez que for achar que você for encontrar 25% de qualquer valor, divide por 4. Acabou. É muito mais rápido. Ah, pode fazer sempre. Sempre ou só toda vez? Só toda vez. Pega o valor e divide por 4. Ó, 25 por 100 de 40. 40 dividido por 4, 10. Acabou. Matou. Faça assim. Beleza? Ai, meu Deus, Renato. Como é que eu vou saber o que usar? Gente, se você reparar, no método MPP, nas nossas aulas, nós já te damos a nossa aula, nosso método, já desenvolvido em cima de um mapa mental, que você monta. Por que você monta? Olha aqui, ó. Quando eu estudar, aí entra a segunda técnica do método MPP, AR. Quando você for revisar, o que você vai fazer? Cara, quando eu uso, volto uma casa. Quando eu quero encontrar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Quando eu uso o caso geral? Se você quiser, sempre. Mas, multiplico e volto duas casas. Nesse caso aqui, ó. Se não for isso, se não for 10, 20, 30, eu multiplico e volto duas casas. Ah, como é que eu vou saber isso? Gente, na hora de revisar. Vocês são muito ansiosos e ficam... Meu Deus, tem medo, né? Eu entendo que há uma vida inteira nas trevas, com a matemática, sofrendo, né? E aí vem eu e fala, ó, faz isso, faz aquilo. Tu nem acredita, mas pode confiar, tá bom? É isso que você tem que fazer. Revisar montando todas as anotações e botando. Ah, 25%, divide por 4. Entendeu? Então, isso é estudar. Por isso que tem a segunda técnica, que é o R. Beleza? Não fica neurado. Não é aí. Você monta o seu mapa mental. Senhor de bola? Agora que nós já aprendemos a encontrar percentuais... Galera, sentiu dificuldade na porcentagem? Mete regra de 3. Lembrando que o total é 100%. Ah, Renata, eu fiz a vida inteira a regra de 3 assim. É, a porcentagem é assim. Não tem problema. Só lembra disso, que o total é 100%. E aí você vai matar. Agora, olha só. Já te apresentei aí. Agora vou te apresentar a nossa primeira técnica, que é o método dos 50. Lembrando que eu estou te apresentando elas, né? Como é que é o método dos 50, galera? O método dos 50 ou o método das marcações, como o Marcão gosta de chamar também, é o quê? Você vai marcar o que é importante, vai sublinhar e depois vai interpretar. Assim você identifica o que a questão está pedindo e já tem 50% da questão no mínimo. Então vamos lá. Eliana fez uma avaliação física na academia, na qual foi apontado que seu peso atual é de 68 kg. Ó, sublinhei. Número, né? Vou sublinhar. Como é que eu vou saber o que eu tenho que sublinhar, Renato? Gente, tá ali. A questão vai te mostrar. Número. Sabemos o quê? 16 kg desse peso é de gordura? Ó. A porcentagem de gordura de Eliana é de... Ele quer a porcentagem de gordura de Eliana. Porcentagem. Problema de quê, galera? Porcentagem. Aumento dos 50 aí. Ah, mas isso não é sempre. Gente, toda questão faz isso. O problema é que você já vai derrotado pra prova e já vai pensando, vou chutar porque eu não sei. E aí, tu lê isso daí de qualquer jeito e não consegue. Tá bom? Mas é assim que se faz. Tudo bem? Agora, o que você vai separar? Você vai separar aqui, ó. O peso atual dela é 64. Então, o total, né? Total, você vem e separa o que ele falou. 64. Aí, ele diz que 16 kg é gordura. Então, gordura... 16. Aí, ele tá pedindo a porcentagem de gordura. Cara, nem troca ideia, tá? Nem troca ideia. Pensou numa questãozinha de porcentagem? Tá em dúvida ali o que vai fazer? Monta a regra de 3. Ah, Renato, eu sempre me enrolo na hora de montar a regra de 3. Não tem problema. Você vai montar a regra de 3 sempre. O total é 100%. Qual o total? 64. O número 64, que é o total, ele vai estar para 100%. Reparou? Número com porcentagem, número com porcentagem. 16 é um número também, né? Vai estar para x%. Então, 16 tem que estar aqui junto com o número. É só você lembrar. Número com número, porcentagem com porcentagem. Acabou. Não vai errar mais. Multiplica cruzado, por favor. E aí, isso vai ficar 64x igual... 16 vezes 100, que dá 1.600. 64% está multiplicando, vai para lá, dividindo. 1.600 dividido por 24 dá 25%. Acabou. Então, qual é o percentual de gordura da Eliana? 25%. Renato, eu posso fazer sempre a regra de 3? Cara, pode. Eu estou te dando métodos para você ganhar tempo. Se a questão pedisse, por exemplo, 10% de um valor, você chegaria lá, nesse jeito mais rápido. Mas a regra de 3 também vai. Sempre respeita isso na regra de 3. O total é 100%. Beleza? Zero trauma. Show. Agora vamos ver, galera. Questões que caem direto, você já viu, e acabam errando. Questões de aumentos e descontos sucessivos. Como assim? Vamos lá. Um trabalhador recebeu dois aumentos sucessivos, de 20% e de 30% sobre o seu salário. Desse modo, o percentual de aumento total sobre o salário inicial desse trabalhador foi D. Ele quer o percentual de aumento total. E você, meu Deus, com certeza no dia da prova, na letra A vai estar lá, 50%. E você, se pensava nisso até esse momento, iria marcar. Mas a partir de agora, você não vai marcar. Por quê? Dois aumentos sucessivos de 20% e de 30% não representam um aumento de 50%. E aí, entra o método MPP. Toda a questão de aumento e desconto sucessivo, nós vamos usar o CVM. O que é o CVM? O CE é continha, tá? Continha, o macetão aqui do método. O V é volta uma casa. E o ME multiplica. É tudo o que você deve fazer na sequência. Como assim? Vamos lá, vem aqui comigo. São dois aumentos sucessivos de 20%, correto? Então, como são dois aumentos sucessivos de 20%, lembra, aumento a gente sempre bota mais, porque aumenta, e desconto menos. Nesse caso, não tem desconto. Então, vamos lá. Aumento de 20%, então vai ter mais 20%. Beleza? Aumento de 30% vai ficar mais 30%. Agora, família, é só a gente usar. Vamos lá? C é de continha. Vamos fazer continha. Continha de mais e de menos. 20 mais 30. Continha. Dá 50. Então, eu vou botar aqui mais 50. Show de bola? Esse é o V. É o C. Depois do C no macete, vem o V. Volta uma casa. Você vem aqui no número 20, por exemplo, e volta uma casa. A gente sempre volta uma casa da vírgula. Ah, mas onde está a vírgula, Renato? Se você não está vendo, está do lado da última. Lembra que eu te ensinei? Então, isso daqui vai dar 2%. Beleza? E o 30% é a mesma coisa. Aqui vai ficar 3%. Agora, pessoal, vem o M. O que é o M, galera? O que é o M? O M é de multiplica. Tu vai multiplicar. Quanto é 2 vezes 3? 6. Então, é mais 6%. Beleza? Agora, sobraram esses dois números, o que tu faz? Tu faz a conta com eles. Faz a continha. 50 mais 6 dá 56%. O que isso me diz? Isso me diz que eu dar um aumento de 20 e um aumento de 30 é a mesma coisa de dar um único aumento de 56%. Acabou. Ou seja, um aumento de 20 e um aumento de 30 não é um aumento de 50, é um aumento de 56%. Beleza? É só você ficar ligado. Se no final der mais, é aumento. Se no final der menos, é desconto. Se fosse aumento, é desconto sucessivo. Ah, qual seria o aumento de desconto sucessivo? Mesma coisa. Só que ao invés de mais ali, você colocaria menos. Beleza? Zero trauma. Cara, com isso aqui, se tu seguir, tu vai conseguir evoluir muito, evoluir muito mesmo pra resolver as questões de porcentagem. Assim como a nossa aluna do grupo dos 5% da Paloma, ela vem evoluindo. Nos meus primeiros concursos, comecei estudando todas as matérias e a matemática ficou para o chute. Mas, é claro, deu errado. Então, sem alternativas, dei início aos estudos. Eu ficava perdido e sem interesse até que descobriu esses caras incríveis. Os professores Marcão e Renato. Todas as aulas são marcantes porque vocês sabem esclarecer de forma simples e muito engraçada o impossível. A matemática, né? Porque agora o impossível é possível. Se torna interessante. Eu não sabia nem por onde começar. Depois que passei a assistir as aulas de matemática pra passar, vi que era possível. Eles conseguem, de forma clara, rápida e divertida, fazer a matemática se tornar interessante. Porque quando a gente consegue entender, passa até a gostar. Rios. Palona. Paloma. Aluna do grupo dos 5%. Aluna do grupo dos 5% para o TJ São Paulo. Mas, Renato, o que é o grupo dos 5%? 95% do nosso conteúdo é gratuito de qualidade. E 5% é o nosso melhor conteúdo que eu pago. Então, se você, no caso dela, entrou pro nosso concurso do TJ São Paulo, ela tá no grupo dos 5%, tem o nosso suporte, tem todos os detalhes do método passo a passo, tá? E ela entendeu que não dá pra fazer concurso sem saber matemática, indo pro chute no matemática. É claro que vai dar errado. E você tá diante de uma oportunidade de não esperar dar errado, de você não vai mais esperar dar errado pra poder consertar isso, tá bom? Você pode vir estudar com a gente pelo nosso curso do TJ São Paulo. Se você vai fazer o concurso do TJ São Paulo, esse é o curso que vai fazer você chegar lá. Ah, Renato, dá pra... Mas ainda dá tempo pra ver tudo? Cara, nós montamos um cronograma onde você usa, consegue ver todo o conteúdo de matemática, raciocinológico, fazendo exercício ainda com o nosso curso de exercício, o SEX, SEX, questões 2021, 2020, 2019, dentro de 11 semanas. Só que, hoje é dia 9 de agosto, tá? Essa aula tá sendo gravada dia 9 de agosto. Esse cronograma só vai estar disponível até o dia 16 de agosto, pra quem comprar, até o dia 16 de agosto. Por quê? Porque após isso não tem mais umas semanas até a prova. Então, cara, não perde tempo porque dá. Ah, então quer dizer que depois não dá? Não, depois dá. Só que aí você vai ter que encurtar o teu tempo ali. Então, você vai focar mais naquilo que mais cai, que nós vamos colocar dentro do curso também. Você vai ter toda a teoria, vai ter o nosso suporte. Se tiver alguma dúvida, vai enviar. A gente vai tirar no suporte ao aluno. Então, não perde tempo, cara. Manda, mete balas aqui com o nosso curso do TJ São Paulo. Qualquer coisa, manda pro Júnior aqui, que ele tá aqui. Ele vai te mandar. Ó, WhatsApp do Júnior. Deixa eu botar aqui o WhatsApp do Júnior, tá? O WhatsApp, manda qualquer dúvida, manda pra ele, que ele vai te auxiliar nisso, tá bom? WhatsApp do Júnior, vamos lá. É 21. Deixa eu pegar aqui que eu nunca sei de cabeça. Deixa eu pegar aqui pelo celular. Eu nunca sei de cabeça. Ó, se liga. Vai, 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 vai. Ó, 97029. 29. 9443. Esse é o WhatsApp do Júnior. 97029-9443. Manda mensagem pra ele. Quero TJ São Paulo. Manda essa mensagem pra ele. Que ele vai te explicar tudo. E aproveita, porque o nosso curso tá com mega desconto. Saindo por 29... Deixa eu só confirmar aqui, que eu não sei de cabeça também. Tem no site. Com mega desconto saindo por... Com mega desconto saindo por 12 de 29,82 ou 2,97 à vista, tá? 12 de 29,82 ou 2,97 à vista. Então, não perde tempo. Você precisa da matemática do raciocínio. Porque as matérias do bloco 1 e do bloco 2, todo mundo vai estudar. E se você não estudar, cara, sério, tu vai ficar de fora. Beleza? E a parte 2, que são as questões da Vunesp, elas são... Essa parte é exclusiva pra quem faz parte do grupo dos 5%. Além disso, toda aula do YouTube, a gente vai dar a teoria aqui, que é uma revisão pra você que faz parte do grupo dos 5%. Até porque você tem as aulas lá de porcentagem pra assistir. Aqui é uma revisão. Você revisa. E agora, mais questões de 2020, 2021, 2019, 2018. Mais questões da Vunesp pra gente exercitar. Beleza? Então, a parte 2, pula o muro, que ele tá baixinho. Vem com a gente pro TJ São Paulo, que tu vai mandar muito bem a partir de agora. Beleza? Então, não perca tempo. Questões da Vunesp, compra agora o nosso curso e vem que eu tô te aguardando. Beleza? Galera, foi um prazer. Espero ter te ajudado aí com essa aula de porcentagem, deixando bem claro pra você. E agora, quem é aluno, vem comigo, que a gente vai fazer quebrar tudo aí com a Vunesp. Tamo junto, pra cima deles. Um abraço.